Vamos aqui em um vídeo novo de NRPG Beyond, aquele jogo de Naruto no Roblox. Eu sei, o nome dele é meio complicado, mas faz o que é culpa, não é minha. Mas, vamos lá então pro vídeo, porque nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todas as habilidades do Rinnegan Supremo do Sasuke, mano. Então, vai ser louco, então deixa o like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Voltando aqui agora, né, vamos começar aqui o vídeo, porque hoje eu vou fazer um showcasezinho aqui do Rinnegan Supremo do Sasuke, galera. Mas antes, eu quero avisar vocês como, mais ou menos, funciona o Rinnegan Supremo do Sasuke, porque que é um Rinnegan Supremo e não um Rinnegan comum. Tipo, pra despertar o Rinnegan, galera, se eu não me engano, ó, primeiro a pessoa tem que ter meio que, é, um sangue diretamente do, do Indra e do Azura. No caso, tipo, o Madara só conseguiu, porque ele conseguiu um pedaço do braço do Hashirama. E isso, isso depois que ele atingiu o Sharingan, combinado com o sangue do Yuchiha, mais a reencarnação de Indra, que ele é a reencarnação de Indra. E, um pedaço do braço do, do Hashirama, que era a reencarnação de Azura, ele conseguiu o DNA necessário pra conseguir o Rinnegan, Mario, Rinnegan. E depois disso, ele teve que passar por uma experiência de quase morte pra despertar o Rinnegan. E, o Sasuke, ele já é um diferente, ele é a reencarnação de Indra e ele também, ele recebeu diretamente os poderes do sábio do Seus Caminhos. Ou seja, ele não pegou, é, o DNA do Naruto, por exemplo, que é a reencarnação de Azura. Ele recebeu diretamente o sábio do Seus Caminhos e isso ajudou ele a despertar o Rinnegan Supremo, velho. Ele conseguiu ficar muito forte com isso aí, tanto que o Naruto conseguiu aquela de Gugudama lá no modo sábio do Seus Caminhos. E o Sasuke despertou o Rinnegan Supremo dele, que é mais forte que outros Rinnegan. Eu não sei de explicar o porquê que ele é mais forte, o que ele faz diferente, mas se não me engano, cada Rinnegan tem uma habilidade única. O Rinnegan do Sasuke, se não me engano, ele pode fazer todas as habilidades de todos os Rinnegan. Já o do Nagato, por exemplo, ele só podia fazer uma habilidade específica, que era aquela lá do Shibaku Tensei, Shinra Tensei e tal. O Sasuke não, o Sasuke pode se teleportar, fazer isso, ele pode, se ele quisesse, ele podia fazer os Seus Caminhos também, mas ele não faz porque ele não tem muito pra que ele fazer, né, ele usa mais só ele mesmo. E é basicamente isso aqui que eu sei sobre o Rinnegan Supremo, desculpa se eu estiver errado, mas faz um tempo que eu vi o anime. Mas se não me engano, era uma coisa assim mesmo, é meio complexo de explicar também, né. Mas então, vamos vir aqui pra mostrar o Rinnegan Supremo pra vocês. E é o seguinte, apertando o C, segurando o C pra carregar o chakra, ele faz essa explosãozinha aqui muito irada. E olha como é que ele fica, ele fica com um Sharingan de um lado e o Rinnegan Supremo do outro, bem da hora mesmo. Parece até, tipo, os caras lá na Guerra Ninja, tirando que eles não tinham o Rinnegan Supremo, né, eles só tinham o Rinnegan normal. Mas era o Sasuke também, né, o Sasuke, ele não tem o Rinnegan dos dois olhos, ele só tem um, se não me engano, quando ele ativa. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Ah, temos o de ataques dele aqui, que eu vou mostrar pra vocês como é que é o de ataques dele, não sei se dá pra ver, ó. É, não dá pra ver, ó. Mas é o Black Flame Universal Pool, que no caso eu acho que é o Amaterasu. Esse aqui é o Black Flame Shidori, que é o Amaterasu Shidori. E esse aqui é o Shibaku Meteor Shower, no caso, tipo, a chuva de meteoros, né. E é o seguinte, esse aqui pra despertar é 999, esse aqui eu não lembro, acho que é 500, uma coisa assim. E esse aqui é por aí, não, esse aqui é 700, 800, deixa eu ver, ó. Esse aqui é um 700, 800, e esse aqui é uns 400, uma coisa assim. É, tipo, é bem dificilzinho de despertar, mas depois de um tempinho você consegue. Não é tão dificilzinho também, até que é bem simplesinho, mas, tipo, demora um pouco. Tá, mas vamos ver aqui, ó, testar no Papai Noel. O R, ó, o R, vamos ver, ó. Tá, o R tirou quanto de poder dele, olha que da hora, mano. Nossa, o R tirou nada de vida dele, tirou nada, acho que eu errei ainda o ataque. Mas tá, vamos carregar aqui o chakra. Tomando cuidado sempre pra não desativar o negócio, né, porque se carregar muito chakra, Ele desativa o poderzinho aqui, né, o Rinnegan, e aí eu vou ter que esperar 25 segundos pra ativar de novo, e aí ele vai ser meio chato isso, mas tudo bem. Será que esse aqui só funciona com o player? Não sei. Deixa eu ver. Ó, vamos ver aqui, ó, vamos ver de mais longe agora. Ó. Ah, ele é onde eu tô. Nossa, ele dá 15 de dano. Ah! Ah, já sei o que é isso. É quando o Sasuke puxa o Naro pra perto dele, na batalha final. E aí, tipo, o Sasuke puxa vários clones do Naruto e ele meio que faz o Amaterasu em volta dele, mano. Que da hora, não sabia que era isso, eu achei que era Amaterasu normal. Nossa, que louco, mano. Tá, então agora, vou fazer certo, vou ficar aqui do lado dele. Vamos ficar aqui do lado de Papai Noel e vamos vir aqui, ó. Ah, eu preciso de chakra, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver, ó. Nossa, atira. Imagina 15 de dano dele, mas acho que isso nem interfere muito. Porque acho que isso não deve funcionar em player, porque NPCs não funcionam muita coisa, não. Mas deu pra ver que ele tirou 15 de vida do Papai Noel aqui, né. Então, tudo bem. Ah, vamos ver agora o próximo ataque aqui, que o próximo ataque é o Black Flame Shidori. Então, esse aqui, pelo visto, vai ser o Shidori Black Flame. Vamos ver, ó. Ah, pra descarregar o chakra, é verdade. Sempre esquece de carregar o chakra. Então, vamos ver aqui, ó. Ó, nossa, olha que louco. E esse aqui tirou 26 de dano, mano. 26 de dano. Isso aqui é muita coisa. Deixa eu até tentar usar esse aqui de novo, ó. Vamos ver, ó. 15 de dano e 26 de dano. Meu Deus, isso aqui é muito forte, mano. Que, tipo, o dano do jogo é muito baixo, galera. Muito, muito baixo. 26 de dano, tipo, 15 de dano e tal. Com o level 240, que é o meu level. É muita coisa, mano. Sério, é muita coisa. E, meu Deus, eu tô cheio de pontos aqui pra usar. Eu vou usar tudo isso aqui, mas, calma. Eu tô sem ato, eu tô aqui ligado. Então, depois eu faço isso aqui. Mas tá, vamos ver aqui, ó. Vamos testar de novo. É 26 de dano mesmo, não é possível. Calma aí. Ó. Olha que legal, mano. Que é um negócio. Tá, eu dou um socão nele. 26 de dano. E se fosse player ainda, ó. 15 de dano. Dá pra fazer esse combo aqui. E, mano, muito da hora, velho. Tô achando esse renegão super muito, muito irado mesmo. Mas agora a gente vai pra etapa final. Que é mostrar o... Qual que é o nome do ataquezinho aqui mesmo? O nome do ataque é... Shibaku Meteor Shower. Mano, eu tô bem curioso pra ver isso aqui. Porque foi 999 pra conseguir. Sendo que 1000 é o máximo. Então, 999 é praticamente o máximo, né. É muito... É muito demoradinho pra pegar isso aqui. Mas vamos ver aqui, ó. O Y. Deixa eu carregar meu chakra antes que eu esqueça, né. E vamos lá, galera. Vamos fazer a contagem aqui. Pra poder lançar essa chuva de meteoros do Papai Noel. Então, vamos lá. Em 3, 2, 1... E... Vai! Ó. Nossa. Nossa, 25 de dano por tapa do meteoro. Mano, é 25 de dano por tapa, velho. Eu vou testar de novo. Isso não é impossível. Calma. E pra eu ver, tu nem gastar tanto chakra assim. Vamos ver. Ó. Vamos ver aí. Pega a dona em área, ó. Deixa eu ver. 25, 25, 25, 25. Mano, isso aqui é muito roubado, velho. Isso aqui é muito roubado. Que tipo... Eu posso lançar o meteoro. Ó. Se liga. Eu posso lançar o meteoro no cara. Ele não vai ter onde correr. Eu posso chegar perto dele e fazer isso aqui. Eu posso chegar perto dele e lançar o Shidori também. Que, mano. É muito roubado essa habilidade, velho. Sério. Isso aqui é muito, muito roubado mesmo. Mas tá. Agora que eu já testei isso aqui. Vamos descer a porrada do Papai Noel aqui. Porque é o seguinte. Eu quero o par de nível, mano. Porque no último vídeo eu ensinei como par de nível rápido. E eu quero o par de nível também. Porque no próximo vídeo eu quero estar fazendo o showcase do Madara Mangekyou com o Suzano aqui. Que eu estou quase conseguindo, mano. Suzano também é 999. Ele é muito difícil pegar. Mas já estou com 800. Então, vai dar só 200 para eu pegar. 199, né? Mais certinho. Mas vai demorar. Vai demorar bastante ainda. E vamos lá, mano. Vamos lá. E... Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá. É, nem sei o que eu estou falando. Meu Deus, na verdade. Ele não tira nada de dano. Ele... Eu só caí ali embaixo e ele também. Eu odeio quando ele cai aqui. Porque se ele não tomasse aqui no Ackback, eu podia ficar deixando a noite toda batendo nele. Mas ele toma aqui no Ackback. Isso é horrível. Isso é muito ruim. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar usar o meteoro aqui, ó. Toma uma porrada agora. Toma uma porrada, maldito. Vamos ver. Ó. Nossa, olha o tanto de dano que ele tomou, velho. Olha o tanto de dano que ele tomou, mano. Meu Deus. Vem, velho. Carrega o chakra. Aí, boa. Vamos lá. Tá. E, mano. Esse negócio do lava aqui é muito bom também. Porque se liga isso aqui, mano. Olha isso que o lava pode fazer, velho. Olha isso. Olha isso. É tipo a mago, mano. Olha isso. Olha o chão, velho, de lava. Mano, The Flores lava. Agora é real, mano. O chão realmente lava. Meu Deus, velho. Isso aqui é incrível, mano. Sério, eu tô gostando desse jogo aqui. Eu nunca tinha jogado porque eu achava que era muito difícil o jogo. Tipo, muito, muito difícil mesmo. Mas depois que eu descobri, nem é difícil, mano. É bem, bem simples até. E o chato só que é ficar batendo o Papai Noel eternamente, né? Eu acho que depois que eu ficar mais forte, eu vou poder ter missões melhores pra fazer. Mas por enquanto, o rank D, eu acho que a melhor coisa é ficar no Papai Noel mesmo. Até chegar no nível 1000, mais ou menos, já acho que é bom ficar no Papai Noel. Depois que eu chegar no nível 1000, eu acho que já posso ir pra outros NPCs. E eu queria que aparecesse algum pergaminho. É uma coisa assim pra eu procurar, mas pelo visto não tem. E depois eu ensino vocês, se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando a localização de cada coisa de pergaminho. Que é bem simples, na verdade. E eu faço um vídeo explicando tudo certinho pra vocês, que vocês queiram. Que tipo, os pergaminhos, galera, são esses aqui, são esses subjutos, são esses mods que você vai conseguindo. Tipo, esse modo do Kisame aqui, ou o negócio aqui de combate do Gara, ou o negócio aqui de papel da Conan, entendeu? São coisas simples, que são legais, mas conseguem por papéis que spawnam. Então, tipo, papéis não, pegaminhos que spawnam. Então eu posso fazer um vídeo depois ensinando vocês como conseguir, mas vai de vocês. Vocês querem ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários. E já deixa o like aqui também, caso você não deixou o seu like ainda no vídeo, porque isso é muito importante pra me motivar trazendo mais vídeos de bem aonde pra vocês, né? Do Naruto aqui do Roblox pra vocês. E vamos lá? Ahn, tem que derrotar esse papai não aqui. Ele vai ter derrotado agora. Não, vou derrotar ele aqui de uma forma estilosa, ó. Se eu derrotar ele de uma forma estilosa, ó. Vem, vem, BOOM! Mano, muito, muito da hora, velho. Eu adoro, mano. Mano, achei esse, tipo... Acho que o que eu mais gostei desse ataque aqui foi esse assistidor, velho. Achei muito bonito, sério. Muito, muito bonito mesmo. Tá muito, muito estiloso esse assistidor, velho. Mas tudo bem, né? Eu acho que esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei e se inscrever no canal. Caso não serem inscritos, querem se ver no próximo vídeo, galera. Falou! E aí Obrigado.